Gente, começando mais um novo vídeo de Zelda Breath of the Wild Apresentado por mim, Elias Cunha Seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like E que você se inscreva no canal Vou checar o áudio aqui Transferir pra cá Bom, onde é que eu tô? Tô aqui, brother Tô vendo aí? Tô exatamente aí Tô aqui, ó Que é da Torre de Faram Fazer essa Mua Jam Shrine Vamos lá Olha, eu quase consertei Pedaços de carninhas de energia, brother Mua Jam Shrine Mua Jam Shrine Mua Jam Shrine Mua Jam Shrine Vamos lá Não tô com uma espada Mua Jam Shrine Vamos lá. 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 Vamos lá.